Que saudade de você no rádio às duas da tarde, todas as tardes, e no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é nova carta, é nova história, é nova postagem no nosso canal. E baixe o aplicativo Eli Correia, vamos, baixe o aplicativo Eli Correia e acompanhe as nossas lives. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, amor proibido. Nasci no interior do Paraná e acredito que já estava escrito que teria que vir um dia pra São Paulo encontrar minha cara metade. Meu grande amor, Benedito. Casei-me com Paulo em 1991 e viemos tentar a vida em São Paulo. Na verdade, casei-me pra sair de casa e fugir das garras do meu padrasto que me perseguia. Mas não consigo falar sobre isso, pois isso me dói muito, muito mesmo. Porque ninguém tira da minha mente que a minha mãe percebia e fingia que não via o meu padrasto dando em cima de mim. O Paulo, uma pessoa boa, trabalhador, honesto, mas muito irritado. Qualquer coisa, motivo pra xingar. Motivo pra ficar dando-a de nervosinho. E não era carinhoso. E como isso me machucava? Mas como isso me machucava? Pois estava tentando levar uma vida numa boa com ele. Na verdade, queria e sonhava, como toda menina do interior, a ter uma casa, a ter uma família. E estava lutando pra isso. Comecei a trabalhar em São Paulo. Me formei professora e comecei a dar aulas. Maria se tornou uma grande amiga. Me ajudava muito. Mas ao mesmo tempo, cobrava caro pela ajuda. Pois como era a mulher a esposa do patrão do meu marido, Benedito era patrão do meu esposo. Então, todo o favor que me fazia, eu tinha que retribuir fazendo alguma coisa pra ela. Carregar suas sacolas. Quando ela ia fazer compras, eu a acompanhava e saia carregando suas sacolas como se fosse sua empregada. E não uma amiga, que era como eu a considerava. Mas eu estava acostumada a trabalhar muito. E isso não me incomodava. Mas, por outro lado, seu marido, Benedito, o patrão do meu marido, era cheio de gentilezas. Sempre me cobria de atenções. E eu ficava meio ressabiada com ele. Pois ele tinha uma fama danada de conquistador. Desde que cheguei pra morar na sua propriedade, onde o meu marido trabalha, já comecei a ouvir as histórias. E por isso, eu nunca ficava sozinha com ele. Tinha medo. Por outro lado, ele me cercava. Se pedia um copo de água, ele ao pegar o copo da minha mão, ele fazia questão de encostar, de tocar a mão dele na minha mão. E eu fazia de conta que eu não percebia e fugia dele. Mas o meu coração e o meu corpo pegava fogo só de tocar em seus dedos. Consegui fugir de Benedito por mais ou menos, olha, brincando, brincando, uns dois, três anos. Sempre fazendo de conta que eu não percebia as suas investidas. Por outro lado, eu gostava daquilo. Se não, eu poderia colocar um ponto final a hora que eu quisesse. Mas eu sempre dava um jeito de trocar um olhar com ele. E percebia que ele gostava disso. Eu também o provocava. E dava uma de difícil. E como ele era conhecido como um garanhão, e as mulheres se jogavam aos seus pés, ele começou a ficar doidinho. Porque eu estava resistindo. E isso pra ele era um desafio. Visto que ele tinha todas as mulheres que queria, e eu ali, sabe? Fazendo de conta que não estava nem aí por ele. E por outro lado, o meu coração ansiava por tê-lo perto. Sabe, eu no fundo queria que ele estivesse sempre por perto. Certa vez, Benedito e Maria foram com a gente visitar a minha mãe no interior. E foi lá que, de fato, tudo começou. Saiu daquela coisa de insinuações e partiu para a prática. Numa tarde, estava chovendo. E eu fui ver uma casa que meu cunhado estava fazendo. E quando percebi, Benedito estava atrás de mim. E me impressou na parede. E me beijou. Eu agarrei o seu pescoço, fazendo de conta que eu estava resistindo. Sabe, fazendo de conta. Peguei no seu pescoço, como se eu quisesse afastá-lo de mim. Mas, na verdade, eu estava esperando aquele beijo há muito tempo. E fazendo de conta que eu não conseguia afastá-lo. Eu acabei correspondendo. Foi como se um vulcão explodisse dentro de mim. E dentro de Benedito. Eu poderia ter posto um basta, ter dado um basta ali em tudo. Mas eu não resisti. E pensei. É só uma aventura. É só uma aventura. Deixa rolar. E essa aventura já vai para 17 anos. Voltamos para São Paulo. E marcamos para sair e conversar. Pensei. Vou dizer para ele que esqueça tudo. Onde já se viu. Paulo, o meu marido, é funcionário dele. Trabalha para ele. Mas não foi nada disso que aconteceu. Começamos a nos encontrar de duas a três vezes por semana. Ele escalava meu marido para trabalhar à noite. Ele é um empresário. E vinha ficar comigo nas madrugadas. Pois moramos perto. E quantas madrugadas, quantas madrugadas, nós passamos juntos. Quanto tempo, quantos meses e depois passou a ser anos de amor. Apesar dele estar casado com Maria há mais de 17 anos, eles não tinham filhos. Pois acreditava que a Maria tinha problemas. Então eu propus a ele. Vamos ter um filho, Benedito. Vamos ter um filho. E ele ficou pensativo, relutou, relutou e aceitou. Voltou atrás e achou melhor não. Depois decidiu. Vamos ter um filho. Pois quero deixar alguém com meu sangue quando eu morrer. E assim começamos a tentar um filho. Nesse meio tempo, sem explicação, como parece que uma coisa, a mulher dele, a Maria, engravidou. Eu quase morri de ciúmes. Poxa, está casado há tantos anos, nunca conseguiu engravidar. Agora, 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 agora que eu decidi, nós decidimos, eu e ele, temos um filho. Ela é engravida? Não é possível? Que explicação é essa? Eu, sinceramente, eu quase morri de raiva, de ciúmes. Pois o filho tinha que ser meu. Agora que eu e ele combinamos de ter um filho, ela me aparece grávida. E depois de 17 anos, não, não é possível. Só que eu também engravidei dele. Para todo efeito, foi de Paulo, meu marido. Mas nós sabíamos, era dele. E com ela, ele teve uma filha. E com uma diferença de quatro meses, comigo, ele teve um filho. E ele se dedicando tanto a ela, quanto a mim. Eu tenho um filho de 16 anos, agora, com 16 anos, com ele. E pensa num pai carinhoso. Pois dei meu filho para ele e a sua mulher batizar. Quer dizer, fiz uma coisa assim, bem bacana, bem legal. Para que ficássemos juntos. Para que nós nunca nos separássemos. Tudo foi combinado com ele. Então, desde quando eu engravidei, que ele passou a me dar pensão para o nosso filho. E nunca falhou nem um mês. É ele quem paga a escola do meu filho. Pois queremos que o nosso filho estude em uma boa escola e seja alguém na vida. E nós dois, continuamos apaixonados. Motel toda semana. Pois já não dá mais para vir aqui de madrugada em minha casa. Pois o nosso filho cresceu e tudo fica perigoso. E nós dois, apaixonados. Eu o amo e ele também me ama. Às vezes, falto em meu serviço para ir passear com ele no meio da semana. Aonde ele vai a trabalho, ele me convida e eu vou junto. Vivemos há 17 anos uma vida apaixonada. A mulher dele é uma pessoa extremamente dinheirista, interesseira. Só pensa em dinheiro. Ele sempre me falou sobre isso. O que ela quer é dinheiro. Se eu recheio a carteira dela, se eu recheio a bolsa dela, está tudo bem. Ela nem encosta nele. Não quer saber dele. E eu, por outro lado, o encho de amor. O encho de prazer. Paulo, meu marido, é uma pessoa que só pensa em televisão e cerveja. Tendo cerveja e tendo televisão, esquece. Não me dá a mínima, não me dá a mínima atenção. Meu filho é a coisa mais linda. É a cara do meu amor. A filha dele é uma menina insuportável. Patricinha, igual a mãe. Sem educação. E só faz ele passar vergonha na frente das pessoas. E eu e ele, apaixonados. No meio disso tudo. Nossa única pergunta é... Até quando vamos conseguir ficar juntos? Ele é extremamente ciumento. Tem ciúmes até do meu marido. Sim. Benê, Benedito, tem ciúmes até do meu marido. Controla meu trabalho, meus colegas de trabalho, meus colegas de profissão. E eu adoro. Quando a gente sai, geralmente sábados à tarde, colocamos músicas italianas e dançamos. A gente se completa. Temos certeza que já nos conhecíamos de outras vidas. Pois nossa ligação é muito forte. Quem quiser criticar, fique à vontade. Critiquem mesmo, à vontade. Mas olha, nunca fomos tão felizes como estamos sendo agora. E pode ter certeza que não vamos desistir. Nada vai nos separar. A gente ainda vai terminar nossos dias juntinhos. Só não estamos juntos porque ele é um empresário muito conhecido. E isso abalaria até mesmo a firma dele. E nós não queremos isso. Pois não nos falta nada. Estamos juntos e felizes. Eu gosto de ser a outra. Me desculpa dizer isso. Eu gosto de ser a outra dele. E ele me faz a mulher mais feliz do mundo. Sim. São momentos apaixonados que eu e o meu amor passamos juntos. Comemoramos todas as datas com o champanhe. Ele é muito romântico. Ele é demais. O que eu posso dizer a ele é o seguinte. Benedito, nesta carta, que eu estou expondo o nosso amor. Claro, de maneira cifrada, não dizendo sobrenomes, mas ao mesmo tempo você sabe que é o nosso amor. Senhor, aqui, através do canal YouTube, Eli Correia Oficial, quero dizer para o mundo inteiro, eu amo você demais. Obrigado pelo nosso filho maravilhoso. Que o Paulo pensa ser dele. E nunca se esqueça de que você é meu. E quero que, nesta carta, que neste momento, você lembre todos os nossos momentos, inclusive o nosso último encontro, naquele quarto de motel, onde nós nos entregamos, nós nos amamos tanto, tanto, tanto. Ah, meu amor, não vejo a hora de estar juntinho de você de novo. Não vejo a hora de estar com você novamente. Benedito, ou simplesmente, Benê, você sabe o quanto eu te amo. E com todas as minhas forças, quero dizer, eu te amo. E tenho certeza que você também me ama. E o nosso filho é o resultado desse amor. Amor proibido. Mas que nós, nós, somente nós, sabemos viver intensamente. Maria, deixa o Benê, que eu cuido dele. E muito bem. Paulo, deixa que o Benê, cuida de mim. E muito bem. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Amor proibido. História do canal YouTube. Eli Correia Oficial. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.